Após a Prefeitura de São Paulo cogitar a liberação do uso das máscaras em alguns locais, a possibilidade também passa a ser analisada pelo governo estadual. É com a Nani Cox. O governo de São Paulo deve definir, nos próximos dias, se o uso de máscaras continuará obrigatório no Estado. A tendência é que o equipamento possa ser deixado de lado em espaços abertos a partir de novembro. O coordenador executivo do Comitê Científico do Estado, João Gabardo, disse que o grupo está discutindo o tema e deve aconselhar o governo em breve. Nesse momento não temos condições de fazer qualquer tipo de antecipação sobre quando e de que forma será liberado. Então nós vamos aguardar ainda a decisão do comitê para poder fazer o anúncio a toda a população de São Paulo. O governador de São Paulo, João Dória, já tem data para dar uma resposta à população. Estamos dentro de uma visão otimista em relação ao futuro próximo e não pessimista. Os dados nos dão amparo a esse otimismo moderado. No próximo dia 18 de outubro nós teremos aqui uma coletiva de imprensa. Um dos temas dessa coletiva será exatamente a deliberação sobre máscaras. Qual o critério e quais os períodos. A partir de 1º de novembro, eventos esportivos, culturais e de lazer estarão liberados para receber 100% do público, mas com a manutenção de máscaras, distanciamento e comprovante de vacinação. A capital paulista já trabalha com as comemorações de Ano Novo e Carnaval, festividades de rua que não devem ter controle de público. O coordenador do comitê científico, Paulo Menezes, ressaltou que há critérios para os grandes eventos, mas evitou falar das festas abertas. O primeiro critério é a cobertura vacinal. E nós caminhamos muito bem, felizmente, rapidamente, e devemos atingir esses números de praticamente 100% de vacinação completa para adultos nas próximas duas semanas. Os adolescentes devem receber a segunda dose até o final do ano. Nós entendemos que ainda não é momento de discutir os grandes eventos abertos, porque não há nenhum controle. O estado de São Paulo alcançou 60% da população com as duas doses da vacina contra a Covid. E com o avanço da vacinação, 72% dos municípios paulistas não registraram mortes por Covid na última semana. O secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, ressaltou que 267 municípios não têm óbitos pela doença há ainda mais tempo. Nós estamos há quatro semanas com queda no número de mortes em vários municípios, em várias cidades do estado de São Paulo. Nós tínhamos 276 que não apresentavam óbitos e agora temos 467 cidades sem referência de mortes. nenhuma morte nessas regiões, mostrando sim o avanço da vacinação. Cerca de 4.500 pessoas estão internadas com Covid-19 em todo o estado, sendo que pouco menos da metade estão na UTI. São Paulo já chegou a registrar, no pico da pandemia, 13 mil hospitalizados somente na terapia intensiva. 147M